Acaba Eu sou do Rio de Janeiro Obrigada Obrigada, gente Eu tô acabada, gente, que eu dancei muito Curtiu bastante Oi, Dê, obrigada Ai, vou beber uma água Obrigada, Edu Recomendação médica, como assim? Não entendi Ah, eu também acho Oi, novinho, tudo bem? Oi, Alisson Também, gente Obrigada, Samir Sim Gente, eu não sei o que aconteceu Eu acho que eles nunca viram mulher na vida Gente, o tanto de homem que tava afim de mim O tanto de homem que tava querendo me comer Só que, tipo assim Não fazer meu estilo, entendeu? Porque você Transou hoje Eu não Eu não Melhorei E aí, isso, sabe? Obrigada, gente Deixa eu pegar uma água Ah, obrigada Peraí Só tinha Só tinha um bofe Que eu já ficava já Quer dizer, a gente nunca ficou A gente nunca ficou Engraçada Como assim? Obrigada, Fábio Obrigada, Rodrigo Não é vestido, não, amor É cropped e body Não é cropped e sainha Ó, só fazer essa É que eu tô de short Fiz Só que eu não fiquei com ninguém Ok Tô blindada. Eu não fiquei com ninguém, não, hoje. Fiquei. Vou contar pra vocês, peraí. O que que deu? Como assim? Bom dia, Gabuncio. Vou tentar explicar pra vocês o que que aconteceu. Peraí, deixa eu comer alguma coisa. Você é marreta? Como assim, gente? Marreta? O que que é marreta? Peraí. Ai, quero ver alguma coisa. Obrigada. Tchau, pecado. Ele quer saber se tu é macho. Ai, eu sou muito macho. Olha. Eu sou um machão, olha. Eu sou um machão. Eu acho que eu sou um machão. Tem muita cara de homem. Ai, caralho. Cada pergunta, até que pariu. Aqui, ó. Gostosa. Já tô fazendo fix. É porque eu sou muito machão. Oi, poeta. Tudo bem? Eu te devo algo. É cada história que olha. Então, vou contar pra vocês.